Eu estou aqui no cemitério em homenagem aos soldados americanos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial aqui na região de Luxemburgo. Luxemburgo foi um lugar estratégico, porque por aqui os aliados passaram para adentrar a Alemanha nessa luta da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente olha aqui essas cruzes, a gente percebe que milhares de pessoas morreram por uma guerra que talvez nem soubessem muito bem os motivos, por uma guerra que talvez não soubessem muito bem as chances que cada um tinha de vencer ou de perder. Lutaram para matar pessoas que nem conheciam e não tinham ódio delas. Simplesmente defendiam a sua pátria, defendiam a sua nação, defendiam os ideais dos seus líderes. Mas quando a gente olha para esse mar de cruzes, e não são poucas, né? Você está vendo aí. A gente vê um lugar bonito, de uma grama que dá vontade até de jogar um futebol, de tão bonita que é. A gente vê árvores ao fundo, a gente vê um jardim aqui na lateral. Pensa num ambiente agradável para essa homenagem póstuma aos soldados de uma grande guerra. Mas aí eu fico a pensar, a beleza está só no monumento? A beleza está só no cerimonial? Ou será que essas vidas que morreram no combate estão num lugar mais bonito que esse? Quando a gente lê lá em Mateus 16, diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Senhor Jesus diz que não vale a pena. Não vale a pena você viver nesse mundo e esquecer que o destino de todos nós é esse aqui. O cemitério. Milhares de pessoas morrem todos os dias. E esse é um caminho para o qual todos nós vamos. E sabe de uma coisa? Atrás dessas cruzes, não tem só um corpo que talvez só tenha osso, ou talvez nem osso mais tenha. Atrás desses corpos, sabe o que tem? Potenciais. Potenciais que não foram usados. Livros que não foram escritos. Empresas que não foram montadas. Músicas que não foram escritas ou cantadas. Trabalhos sociais que não foram empreendidos. Abraços que não foram dados. Beijos que não foram entregues. Projetos de mudança de cidades que não foram empreendidos. Mas que estavam no potencial dessas pessoas. Que estavam no potencial de cada um desses que morreram no combate. Talvez até a solução para a paz. Para nunca mais ter uma guerra dessa. Estava nas mãos de um deles. A solução para a segunda guerra talvez estivesse na ideia de algum deles. Mais os potenciais não utilizados são enterrados. E se tornam apenas uma recordação daqueles que acreditavam no nosso potencial. Sabe de uma coisa? Sabe quem mais acredita no seu potencial? Deus. Tem muita coisa que você só não realizou porque não tentou. Tem muita coisa que você não fez porque não tentou. Se você tentasse, você conseguiria. O seu potencial é incrível. Você chegaria a um desempenho absurdo. Para ganhar dinheiro. Para ajudar gente. Para salvar vidas. Para levar o reino de Deus. Será que você é mais uma das pessoas que está duvidando do potencial? Ah, mas eu estudei pouco. Ah, mas a minha família não teve dinheiro para me dar uma educação nobre. Eu não estou falando de aquilo que te deram. Eu não estou falando daquilo que você estudou. Eu estou falando de potencial. Qual será o potencial que Deus te deu que você não está utilizando? Tem um rapaz aqui cortando essa grama. Olha como importante o trabalho dele para que esse lugar seja uma homenagem adequada a cada soldado. Talvez alguém olhe e diga, esse trabalho não é tão importante. Mas a beleza que a gente vê nesse lugar é fruto do trabalho simples dele. Mas a boa pergunta é, qual é o potencial dele? Será que é apenas cortar essa grama? Ou será que ele poderia ser um grande esportista? Um grande escritor? Montar um negócio rentável? Dedicar parte dessa renda para ajudar num projeto social incrível? Será que ele poderia ser alguém que aconselharia muitos homens para que fossem melhores? Qual é o potencial que está em nós? Até onde podemos ir? Um dia, cada um de nós vai dar contas a Deus do que fez com a sua vida. Um dia, cada um de nós vai dar contas a Deus do que fez com a sua história. E eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, você vai estar com Deus na eternidade? Ou beleza na sua vida? Só se tiver um monumento desse. Porque você não vai para o céu. Porque ainda não entregou sua vida a Jesus. E aí você está destinado ao inferno. Segunda pergunta. Qual o potencial que está em você que você não está utilizando? Qual o potencial que está em você que você está negligenciando? Não leve para o cemitério o seu potencial. Não leve para o cemitério a maior riqueza que está em você. Pergunte para Deus o que Ele espera de você. Pode ser algo muito maior do que aquilo que você sempre sonhou. Que Deus te abençoe. E que essa reflexão fale ao seu coração. Queria te fazer uma provocação. Copia o link desse vídeo. Manda para todo mundo que você conhece e que tem que sonhar mais alto. Se inscreve no meu canal e toca no sininho. Que Deus te abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto